A reunião anterior considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício da senhora Adriana Branco Serqueira, secretária municipal de Assuntos Municipais e Comunicação Social da Prefeitura de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento 8446-2017, autoria do deputado Tadeu Martins Leite, informando que nos deslocamentos motorizados da Guarda Municipal de Belo Horizonte é realizado o patrulhamento preventivo na unidade de pronto atendimento na UPA Leste, bairro Veracruz. O ofício do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais, prestando informações relativas ao requerimento nº 8861-2017, de autoria desse deputado e do deputado Cabo Júlio, informando que o investimento na Polícia Civil tem sido feito e está de acordo com as diretrizes traçadas pelo superintendente de Planejamento e Gestão, com vistas a possibilitar o maior atendimento possível das unidades policiais. Requerimento 8.000, resposta ao requerimento 8.000, 862-2017, de autoria desse deputado, informando que a Polícia Civil tem efetuado desde novembro de 2016 a distribuição de coletes balísticos a todos os policiais civis de Minas Gerais através do depósito individual equipamentos mediante requerimento formulado pelo próprio servidor interessado. Requerimento 9.107, de autoria do deputado Antônio Jorge, informando que o pedido para apuração das agressões sofridas por mulheres nas colunas de Rancionismo foi encaminhado ao primeiro departamento da Polícia Civil. Requerimento 9.158, de autoria desse deputado, informando sobre a impossibilidade de aumentar o efetivo da Polícia Civil no município de Arassoaí. Resposta ao ofício, ao requerimento 9.212, de autoria desse deputado, informando sobre a impossibilidade de aumentar o efetivo da Polícia Civil no município de São João Nepomuceno. Resposta ao requerimento 9.213, de autoria desse deputado, informando que o pedido para a realização de apurações conjuntas de repressão qualificada em São João Nepomuceno foi encaminhado ao chefe do quarto departamento de Polícia Civil Juiz de Fora para conhecimento e providência. Resposta ao ofício, ao requerimento 9.215, de autoria desse deputado, informando que o pedido para a Polícia Civil aumentar o efetivo e substituir a atua no município de Patrocínio foi incluído no planejamento para aquisição de futura. Resposta ao requerimento 9.217, de autoria desse deputado, e os deputados João Leite e de Osomero, informando sobre a impossibilidade de instalação de uma delegacia da Polícia Civil no município de Licine. De autoria desse deputado, os deputados João Leite e de Osomero, informando que o pedido para que a Polícia Civil execute operações conjuntas de repressão qualificada no município de Licine e região foi encaminhada ao sexto departamento de Polícia Civil. Resposta aos requerimentos, 9.399, 404, 405, 407, 408, 751 e 9.757 e 9.841, de autoria desse deputado, informando sobre a impossibilidade de instalação de delegacia de Polícia Civil no município de Brasil, de Minas e demais municípios. Resposta ao requerimento, 9.430, de autoria desse deputado, informando sobre a impossibilidade de transferência do senhor Davi de Lima Ferreira, investigador da Polícia Civil para o município de Ituiutaba. De autoria também de deputado, requerimento 9.738, informando que o delegado de Polícia César Felipe Colombari da Silva assumiu a função de chefe de departamento da Polícia Civil em Patos de Minas, que impede que continue a atuar na delegacia regional de Furtal. Esta presidência avoca para si a visita ocorrida em 31 de 10 de 2018 do Hospital da Polícia Civil no município de Belo Horizonte. Passa a primeira fase do dia e compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito de apreciação do plenário. Passa a presidência para apreciação de projeto de minha autoria ao deputado André Quintão, a qual também foi designada relator do PR 3730 no segundo turno de autoria desse deputado. Projeto de Lei 3.730, 2016, dispõe sobre o registro de dados pessoais de guardadores e lavadores de veículos do Estado. Autor, deputado, Sargento Rodrigues. Eu avoco a relatoria. Não, já está designada. Obrigado, presidente. Projeto de Lei pretende estabelecer que a Polícia Militar de Minas Gerais mantém um banco de dados pessoais de guardadores e lavadores de veículos no Estado. Conforme explanado no primeiro turno, esse problema inspira a adoção de medidas que possam implementar e incrementar a segurança dos cidadãos. agora, no resame da matéria no segundo turno, ratificamos o entendimento exarado no primeiro turno de que as medidas consubstanciadas revelam-se oportunas, merecendo, por isso, o acolhimento dessa casa. Em face do exposto, opinamos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei número 3.730, 2016. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Desculpa. Gostaria de colocar em discussão, em céssia, em votação, o parecer deste relator. Deputados que concordam, permaneçam, como se encontram, aprovado. Nesse momento, a presidência é devolvida ao deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado André, então. Projeto de lei 4.904, 2018, no primeiro turno de autoridade do deputado Alencar da Silveira Júnior, que institui a política estadual de prevenção e resposta à emergência através do programa que incentiva a formação de bombeiros voluntários da outra providência. O relator, deputado João Magalhães, deixou o seu parecer assinado e solicito ao deputado Ulisses Gomes que faça a leitura do parecer emitido pelo deputado João Magalhães, membro efetivo dessa comissão. Parecer, primeiro tudo, no projeto de lei 4.904, de autoridade do deputado Alencar da Silveira Júnior, no projeto de lei que institui a política estadual de prevenção e respostas à emergência através do programa de incentivo à formação de bombeiros voluntários e da outras providências. A proposição em análise pretende, nesse caso, criar essa política estadual de prevenção. O projeto cria o programa de incentivo à formação de bombeiros voluntários com a finalidade de estimular a participação da sociedade civil na prevenção e no combate a incêndios no exercício das atividades de busca, salvamento, atendimento pré-hospitalar de emergência, sobretudo nos municípios onde não existem destacamentos de corpos de bombeiros militares no Estado de Minas Gerais. Em análise da Comissão de Constituição e Justiça, seguiu o parecer favorável. Conclusão desta comissão, em face do exposto, opinamos diante do parecer de inconstitucionalidade, opinamos pela rejeição do primeiro turno do projeto de lei 4.904 em sua forma original e do substitutivo número 1 apresentado pela CCJ. Em discussão o parecer, incerce a discussão, em votação o parecer, senhores deputados, com a prova, permaneça como segundo, aprovado. Passa a segunda fase do dia e compreenda a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 11.589 de 2018 em turno 1 de autoria do deputado Alencada Silveira Júnior, que requer que seja formulado voto de congratulações com os policiais que mencionam pela rápida e eficiente ação na ocorrência em 26 de outubro de 2018 em Belo Horizonte em que uma pessoa disparou tiros na área de lazer da residência do referido e pela investigação desse ato criminoso. Em votação o requerimento sobre o deputado com a prova permaneça como se encontra. Aprovado. Não tem requerimento de minha autoria aqui, não? Não, aí não. Não tem não? Deixa eu ver o que que tem. Vamos ver com o André aqui, o que é possível, o que não é. Passe-se a terceira fase do outro dia, e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa o requerimento do deputado Douglas Melo, deputado que se subscreve e requer de vossas salas em serviços mentais seja realizada a audiência para rever a portaria 397 do DETRAN que dispõe sobre o credenciamento de empresas destinadas a desmontagem, reciclagem, recuperação e comercialização de partes e peças de veículos automotores terrestres do Estado de Minas Gerais. Em votação o requerimento sobre os deputados com a prova permaneça como se encontra. aprovado. Passa a presidência dos trabalhos do deputado André Quintão considerando requerimentos de minha autoria. Quer ver o requerimento? Agora está, não é para Deus? A gente chegou aqui. Estou ouvindo. Pode fazer uma vez. Dizem que está atrasado para a janta. Dei das ondas. Ah, janta. Não, preste atenção. Janta. Está louco, Marcos? Janta. Vou ver a água. Posso? André. Aqui, não é? Para você. Eu sabia. Uma palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Primeira requerimento a deputada que subscreve a que é de vossa excelência ter regimental e seja encaminhada à governadoria do Estado em Belo Horizonte, secretário do Estado de Segurança Pública em Belo Horizonte, pedir providência para que a senhora Ludiarra Mércia Menezes de Araújo, agente de segurança penitenciário, seja atendido ao seu pedido de transferência do município de Caxambu para a unidade sediada em Bocaiovo. Segundo requerimento o deputado que subscreve a que é de vossa excelência terves regimentais seja encaminhada ao Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, conselheira diretora presidente, senhora Dalsira Ferrão em Belo Horizonte e a Comissão de Ética do mês, coordenada pela senhora Letícia Gonçalves em Belo Horizonte, pedir providência para que seja apurada a regularidade da inscrição e do exercício da profissão pelas psicólogas Cheiras, Suzy Alves e Ana Paula Martins Leite, neste último caso, especialmente no âmbito do inquérito policial 21.405.38, no qual atuaram como testemunha, uma vez que informações encaminhadas a essa condição noticiaram que as minhas estariam, à época, impedidas de exercer citada a profissão. São esses requerimentos, senhor presidente. Em votação, seus deputados que aprovam o Manês como se encontra, aprovado. Devolvo a presidência, do deputado Sargento Rodrigues. Requerimento de autoria do deputado João Leite. O deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja formulado o voto de congratulações com os bombeiros militares que mencionam lotados no sexto pelotão da primeira companhia, do primeiro batalhão pela atuação no dia 22 de 11 em ocorrência relacionada às chuvas ocorridas na região metropolitana do Belo Horizonte, quando várias árvores caíram e foi necessária atuação rápida em diversas emergências. Requer ainda seja dado ciência dessa manifestação o comandante do citado pelotão, tenente BM Jefferson na rua Caravelas 811, bairro Vera Cruz, Belo Horizonte, bem como ao comandante do batalhão e ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar. Em votação, requerimento, os senhores deputados com a prova permanecem com cinco anos. Aprovado. Cadê? Só aprovar aqui, André, o relatório de visita que a comissão fez lá no Hospital da Polícia Civil. Ele, na verdade, não precisa ser votado, não. Não, não, vou deixar aqui. Sobre a mesa, o relatório da visita realizada por essa comissão em 10 de novembro de 2017 ao Centro de Segurança Bancária Itaúni Banco de São Paulo. É isso mesmo? O deputado João Leite deixou aqui elaborado o relatório que eu passo a fazer a leitura conforme já de conhecimento dos meus deputados, o relatório proferido pelo deputado da João Leite da visita dessa comissão ao Centro de Segurança Bancária do Itaúni Banco em São Paulo, onde fomos conhecer as tecnologias na área de segurança bancária que poderiam ser utilizadas e estão sendo utilizadas inclusive pelo próprio governo do Estado. Conforme conhece, de conhecimento dos deputados André Quintão e Tadeu Leite, a presidência nos termos do artigo 297B do Regimento Interno considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos deputados Ulisses Gomes, Luiz Tadeu Leite e André Quintão e desconvoca a reunião extraordinária de hoje às 14h30 horas. 14h15. Agradeço pela presença dos ilustres colegas deputados. Juízo. O André já assinou?